Começando mais um bigode sozinho na cozinha, esse programa da família brasileira, da família feliz, da família que se aventura na cozinha. E é o seguinte, eu vou fazer aqui, eu vou entrar no clima do inverno, a receita de inverno, não é só a Dani que faz. Ela falou, você vai fazer a receita de inverno também. Eu diria eu fazer um chocolate quente unicórnio. Por quê? Porque ela falou, vai dar view. Então você tem o compromisso, você que tá vendo, em compartilhar esse vídeo com o amiguinho, com o colega. Pega esse link e cola, ó, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em qualquer rede social que você quiser. E hoje eu vou fazer a receita do mundo livre, do mundo colorido, do mundo feliz, chocolate quente unicórnio. Pra começar é fácil, o que a gente precisa? Qual que é a diferença de um chocolate quente unicórnio pra um chocolate quente normal? Essa é a foto do chocolate quente unicórnio que eu vou copiar. A diferença é que tem essa felicidade. É um inverno feliz, um inverno colorido, um inverno de magia. A gente quer cor, a gente quer alegria. Então, vamos começar com alegria. Pra começar com alegria, você pega aqui, ó, um punhado de açúcar impalpável. É impalpável isso aqui? Não é um punhado. Dois punhados de açúcar impalpável ou uma xícara. E a gente tem que decorar aqui essa coisa. Você sabe, pô, se borderou. Então, pra isso, a gente vai pegar o extrato de bônus. Se você não sabe fazer, você clica aqui. Colocar uma colher. Isso vai mexer. E uma gota de extrato azul. Mas tem que ser uma gotinha, porque a gente quer... Não é extrato, é corante. Corante. Corante alimentício, tá, gente? Não vai usar aquela tinta do souvenir que sobrou de pintar o quarto do bebê, que não adianta. Nossa, aqui é a parte... Nossa, por que isso, Deus? Por que fazem difícil abrir um negócio? Alguém na indústria pensou, nossa, tá difícil. Isso deixa difícil, deixa a pessoa... Vai manchar sua boca. Pelo menos o Yakulti, você enfiava o dente assim, ó. E tomava já do furinho que fazia. Mas se você quiser fazer o corante natural azul, você procura um unicórnio e mata ele. Com medo de ficar mais do que... Nossa, coloquei mais do que uma gota. Já fudi o negócio. Isso aqui é o seguinte, o meu tá muito maçudo. Vai adicionando mais extrato, né? Coloca, tipo, mais um pouquinho. Não pode ficar nem muito maçudo, nem muito líquido. Mais meia tampa. Agora o que você faz? Você sabe aqueles copos churros? São meio nojento, mas faz sucesso? Que é cheio de lambança pra fora? Tipo, essa estética Paris 6? Vai fazer isso. O que você gosta disso? Você gosta de lambança? Daí você enfia isso, você vai fazer isso. Isso aqui você tem que enfiar, ó. Ó, que maravilha. Só que o meu não ficou muito azul. Ficou tipo um verde unicórnio triste. Aí você pega o confeito de sua preferência e joga... Como é isso que eu não sei fazer? Eu vou jogar aqui, ó. Aí você pega seu copo e xuxa. Ó lá. Olha que da hora! Olha que... Você pode até beber água nisso. Acabou a receita. Ah, o que é isso? O meu mago unicórnio. Sobrado confeito, você come. É muito bom. Segundo passo, chocolate quente. Mas o chocolate quente é rosa. Pra ficar rosa, o que você precisa? Ou de sangue de unicórnio rosa, ou de morango ou de framboesa. Então, a gente vai pegar aqui 80 gramas de morango e processar. Eu acabei achando que o morango tava passado. Eu preferi pegar 80 gramas de unicórnio rosa. Ele tá passado, ele tá mais vermelho do que rosa, né? Não tá muito em época de colheita de unicórnio rosa. E fazer o chocolate quente. Enquanto isso, ó, panelita. Fogo médio, vai. Duas xícaras de creme de leite. Pode ser o creme de leite fresco ou o creme de leite normal. Eu uso o creme de leite fresco porque a gente produz aqui em casa esse creme de leite. Tô achando que eu peguei uma panela muito pequena, síndrome de Dani Noce, isso aqui. Nossa, tem um... Olha esse perdigoto que tá no creme de leite, tá certo isso? Não é, esse creme de leite é bem gordurento mesmo. Então, eu acho um creme de leite gordurento, assim. Isso é bom? É bom. Mas ele nem dissolve o negócio. Já esquentou? Não. Então, aguarde. Então, fica quieto e espera, né? Ou então, pega um fuê pequenininho, igual a Dani faz. Aprendeu, não aprendeu com ela ainda? Eu não fiz o curso da Dani Noce ainda, por isso que eu não sei todas as técnicas, mas você quer se profissionalizar e fazer um curso de A a Z sobre confeitaria francesa, sobre confeitaria mundial, sobre técnicas e receitas maravilhosas da confeitaria, você clica aqui no primeiro link da descrição. Eu não posso aprender com a Dani, senão o programa perde a graça. Daqui a pouco minha mãe que vai estar aqui no meu lugar, porque eu tô indo indo. Mas eu não. E você que tá aí do outro lado falando, ai que saudade da Dani, adoro bigode, mas saudade, volta um vídeo de receita, ela tá lá. Eu comprei metade do canal, gente, por isso que eu tô uma vez por semana aqui também. Nossa, um fogo sem ser alto não funciona. Pega o fuê pequenininho. Não, eu não acredito nisso. Começou a ferver, não precisa chegar a ferver total. Desligou, pega 100 gramas de chocolate branco e chora aqui. Vai tá bem líquido. Pra dar uma engrossadinha, você pega a amida, ó, meia colher, vai no olho. Joga no seu purê de morango e mistura. Aí você vem, ó, aqui, ó, no quente, pega um pouquinho pra misturar, pra não empelotar. Tudo pra evitar empelotado. E mexe um pouquinho mais aqui, ó. O bonito misturou no principal. Olha isso, olha que maravilha. Essa é a vida. Ligou o fogo e mistura. Ixi. Nossa, acho que eu tô... Vai ter que botar uma panelinha maior, né? Pense isso antes de cozinhar. Oh! E agora você espera ferver porque o amido dá uma engrossadinha quando dá uma esquentada. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho, bem pouquinho, de corante rosa, pra dar um xablau. O que que você usa pra isso? Gina. Uma gota só, por que que não cai a gota? Pega uma colherinha, Paula, mais fácil. É que eu não queria sujar a louça. Olha, isso aqui não fica rosa, velho. Usando esse quick, gente. Se quiser ficar mais rosa. Chegou no rosa, reserve. Lau. O que que tem aqui no unicórnio? Qualquer coisa de unicórnio. Um chantilly, porque o chantilly representa a leveza, o ar, o voo, a pluma, a desenvoltura, a organicidade. Deixa o unicórnio lindo. A minha unicórnio, ela vai chantilly. O chantilly é uma lata, uma caixinha, uma garrafinha, uma xícara de creme de leite fresco com duas colheres de sopa. E a mãe tava assim, ó, com duas colheres de sopa de açúcar. Ah, mas eu não tenho creme de leite fresco. Procura melhor, que tem bastante lugar. Ah, mas eu não quero fazer. Você compra chantilly pronto. Bateu. Gente, esse creme de leite aqui é o mais poderoso que eu já vi. Vai ser experimento com o dedinho. Peraí, que seu pai acabou de entrar. Peraí, vai entrar, meu. E o que que você faz? Você pega esse saco aqui, que é uma luva de confeiteiro. E se você não tiver isso daqui, você pode usar tipo um saco de supermercado e cortar a ponta. Vai ser mais difícil, mas boa sorte aos envolvidos. E enfia aqui, ó. A Dani faz com bastante desenvoltura também. Ah, eu sei como ela faz. Primeiro você tem que pôr o biquinho ali, ó. Primeiro enfia o bico, senão não dá certo. Colocou aqui. O que foi? Aí, ó, eu vejo a Dani fazer assim sempre, ó. Ela coloca aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o catupiry do mundo da confeitaria. Não é igualzinho o negócio de catupiry isso aqui? Em vez de vir no restaurante, ia ser maravilhoso. Aqueles caras com queijo ralado em cima do seu macarrão. Imagina um cara com um catupiry. Um catupiry, senhor? Nossa! Daí você tem que cortar esse negócio aqui. Eu não sei como faz pra cortar direito. Mas imagina que você use uma faca pra cortar. O que a gente não sabe? As coisas mais simples da confeitaria. Aê! Não sei se é assim, mas é assim que foi. E agora é a finalização, ó. Rumba, lalala, rumba, 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 lalala, ó. Agora, vocês acham que vocês estão esperando eu fazer lambança, né? Eu não vou. Pra não fazer lambança, eu mando pra essa outra panela aqui, ó. Daí, ó. Pegou a sua xicrinha? Lembra da minha xicrinha? Olha lá aqui, ó. Que maravilhosa. Vem com esse negócio aqui, ó. Daí você se sente um dia tirador do sorvete do mac. Pega o seu confeito, salpica. Olá, mãe! Uh! Daí, ó. Martimelo. Onde tem unicórnio, tem o quê junto com unicórnio? Olha isso, gente. Não preciso nem de foto de thumb, de outro... Mas eu vou colocar. Vou colocar outro porque deve ter algum mais bonito que o meu. Não, tá lindo. Ah, tem algum mais bonito, Jo? Clickbait, a gente chama. É uma prática muito comum nesse meio. Olha o que eu fiz, que coisa maravilhosa. Deixa eu mostrar de pertinho aí pra vocês. Olhem esse alimento do mundo livre, do mundo fantástico, do mundo dos unicórnios, da felicidade, do amor. Eu ofereço a vocês, em nome do meu amor, a todo mundo que me segue, um inverno com chocolate quente unicórnio. Saúde. Olha que maravilhoso. E qual que é o legal? Mas cadê a carinha do unicórnio? Essas são as cores, é a boleta de cor. Tem um pouco de abstração aí. Aí você imagina a carinha na sua casa. Olha, bebida boa que você precisa de colher pra comer. Tem um geladinho do... Olha, derrubando tudo. Tem um geladinho do chantilly com o quente do chocolate. Vem experimentar. Deixa eu ver. Nossa, muito bom. Não tá incrível? Nossa, muito bom. Cremoso. Vem lá, pega esse aqui, ó. E o morango ficou muito bom. Agora bebe. Dá um dois e passa. Hum, muito bom. Aprovado? Muito! Se a Dani não tivesse conquistado, eu ia conquistar ela agora. Um beijo pra todos vocês, que vocês se aqueçam neste inverno. Comenta coração quentinho no final desse vídeo que você vê até aqui. Feliz inverno pra vocês, até o próximo Bigode na Cozinha. Beijo. Ah, se inscreve. Ah, me segue no Instagram, não esquece. A Dani também.